Ainda no noticiário internacional, neste domingo, nos Estados Unidos, um homem esfaqueou quatro pessoas de sua própria família, incluindo duas crianças no bairro do Queens, em Nova Iorque. Uma quinta pessoa está no hospital em estado grave. Ele foi morto a tiros no local pela polícia. Segundo as autoridades, uma menina ligou para o serviço de emergência para relatar o crime, dizendo que seu primo estava matando os familiares. O suspeito, um homem de 38 anos, ainda conseguiu ferir com facadas dois policiais no local, antes de ser morto pela polícia. O homem já havia sido preso anteriormente por violência doméstica.